O que é o Savecock? Você está tomando um takeover, alguém está tentando tomar a gangue de você, você não sabe quem e você está preso no quarto do pânico no seu esconderijo e você tem alguns empregados que você pode usar para tentar solucionar quem está tentando dar o golpe em você, mas você não sabe em quem você pode confiar e também você não sabe como é que eles estão fazendo. E o mais legal é que isso é proceduralmente criado, ou seja, cada jogo é diferente, em um jogo um dos funcionários que era fiel pode ser o traidor e vice-versa. Uma das coisas que eu achei mais legal são as animações da morte do Koki, porque o jogo não se engana, é bem difícil mesmo até você pegar o macete de como saber quem é que está querendo te matar, quem está querendo te dar o golpe, você vai sofrer um pouquinho. Bem interessante a ideia, a narrativa dele e o legal de ser procedural, de você poder jogar novamente várias vezes, é bem interessante. Gostaria muito de ter esse jogo no meu celular, eu ia perder muito tempo jogando ele por lá. Se eu fosse descrever esse jogo, eu descreveria como um Evolve Indie, esse é o Boss Guard, no qual um dos jogadores controla o chefe e os outros jogadores, os outros cinco jogadores que podem jogar também, controlam os vikings que tentam matar o boss. Então ele parece um pouquinho até uma luta de MMORPG, no qual um é o chefe e os outros cinco têm que trabalhar juntos para tentar derrotar o chefe, cada chefe tem aí umas habilidades diferentes, ele é muito divertido, principalmente se você jogar ele em co-op local ou mesmo cooperativo com seus amigos contra o boss. E é legal porque todo mundo se diverte, tanto quem tem que trabalhar juntos os pobres dos vikings, quanto o chefe, o chefe lógico tem aí mais vantagem, mais poderoso, mas mesmo assim tem trabalho se ele não souber, se a galera trabalhar junto cooperativamente para tentar derrotá-lo é bem interessante. Muito legal, recomendo para quem joga jogos cooperativos locais ou mesmo via internet também funciona. Lembra quando eu falei que essa semana tinha muito jogo legal para você poder conhecer? Pois é, esse é um dos mais legais, inclusive está fazendo muito sucesso. Agora um pouquinho antes de eu gravar esse horadinho básico, fui abrir lá no Steam, tem mais de 7 mil pessoas jogando para um joguinho indie de pixel art, isso é uma conquista gigante. E merecida, este é o Forager, ele pega essa mecânica interessante, sei lá, uma forma de descrever ele é misturar um pouquinho de Stardew Valley com um pouquinho de Zelda e também um pouquinho de Idler, aqueles joguinhos que você joga um pouco, deixa rolando, depois volta. E a expansão das coisas que você vai fazendo, a possibilidade de itens, de craft, fazenda, vai expandindo, enfrentando os inimigos, é muito legal. O jogo realmente é um dos mais viciantes que eu já joguei em toda a minha vida, é muito interessante. E ele estava naquele projeto da Humble Bundle, o Humble Trove, ele saiu lá, financiado pelo Humble Trove, e agora ele teve o lançamento e está disponível no Steam. Ainda funciona, tá galera, se você for assinante do Humble Bundle, você tem acesso, né, mas os desenvolvedores me mandaram uma chave e pelo precinho está valendo muito a pena, muito legal. Inclusive muitos dos meus amigos jornalistas também estavam lá comentando, né, que o joguinho é bem interessante mesmo. O desenvolvedor teve a manha de fazer um jogo extremamente viciante e com um charme, né, todo seu, muito legal mesmo, se você procura alguma coisa. Se você curte, né, como eu disse, Stardew Valley, Legend of Zelda, você talvez vá gostar bastante desse que é o Forge. Como eu estava falando de jogos bons, excelentes, né, quando eu falo de jogos que a gente consegue separar o joelho do trigo de realmente gemas excelentes de jogos indie, quando eu falo desse tipo de coisa, o Katana Zero, o Katana Zero, não sei como é que fala, não sou otaku, é um desses jogos. Excelente em todos os aspectos, inclusive a parte de história dele é muito legal, não vou dar spoiler, mas tem um sistema até de narrativa bem interessante, conforme você vai escolhendo as respostas, você pode até interromper as pessoas. O sistema de combate é maravilhoso, ele mistura, lembra um pouquinho os Hotline Miami's, misturado com aqueles jogos de 16 bits de controle de tempo, é bem interessante, a música é excelente, é um dos melhores jogos dos últimos tempos, e eu lembro que o Total Biscuit, né, nosso querido falecido, esse em maio tá fazendo um ano, né, que ele faleceu, foi um dos últimos jogos que ele deu uma olhada, e ele tava bem empolgado, e realmente vale muito a pena, Katana Zero vale muito, é um dos melhores jogos, se não o melhor até esse ano, que saiu, e ele saiu também, né, pro PC e pro Switch, se você for um dos que tem o Switch também, vale a pena dar uma olhada nesse joguinho, que você não vai se arrepender, como eu disse, a produção dele é muito bem feita, além da arte maravilhosa, a música bem feita, a narrativa bem feita, e especialmente a parte dos controles, né, você podendo escolher de forma tática, né, como você vai continuar, né, a aventura, é muito legal, muito bem feito, tá de parabéns, inclusive já está aí entre um dos meus jogos favoritos, talvez até o Game of the Year desse ano, muito bom. Outro jogaço que foi lançado esse mês, né, no final do mês passado, é o Pathway, o Pathway, ele é bem parecido com as histórias do Indiana Jones, inclusive ele se passa no set em 1936, bem no começo da Segunda Guerra, e você tem uns personagens aí que podem viver aventuras, ele é misto também do Jagged Alliance, quem lembra desse jogo, né, do Carachou Carachou, do Ivan, ele tem essa parte, né, tanto de história procedural, que você vai encontrando e descobrindo mistérios, e aí na hora do combate ele vira um turn-based, né, vira combate por turnos, e aí você tem essa parte de combate estratégico por turnos, que não é tão legal, né, a parte um pouquinho mais fraca do jogo, porque tem algumas armas que são muito mais úteis do que outras, né, e a parte de cobertura também não é tão legal, mas assim, o misto dele e a possibilidade de você rejogar ele, bem interessante, e também o pixel art, um dos melhores que eu vi recentemente, né, tão cada vez melhores esses artistas que fazem esse tipo de jogo, muito legal, se você procura, se você é fã de Indiana Jones, gosta, né, desse setting, desses pulp dos anos 30, esse é um jogaço, vai valer muito a pena, se você tá com saudade de um jogo de Indiana Jones, é tudo que um jogo de Indiana Jones seria, mas sem ter que pagar os direitos, os royalties, né, este é o Pathway, muito bom, recomendadíssimo, já tá disponível, aí eu acredito que já está disponível no GOG, sim, no GOG, no Humble Store e também no Steam. Mais um jogo aí polêmico que tivemos a chance de testar, graças a Devolver Digital que enviou pra gente, sim, é o Weedcraft, jogo que foi anunciado, cujo tema aí é um tema interessantíssimo, né, inclusive proibido em alguns locais no Brasil, ainda é proibido, nos Estados Unidos alguns estados já estão mudando as leis, e isso eu achei interessante que no jogo também é coberto pelo jogo, né, tem uma das campanhas que você pode ajudar na mudança das leis, é bem interessante sobre o assunto, né, mas no ponto de ser um jogo, ele lembra o joguinho do celular mesmo, né, tem uma parte de clicker que você tem que ir lá e regar suas plantas e replantá-las e fazer alguns testes e cortá-las e tal, e toda essa parte de gameplay mechanic, de mecânica de jogo, né, ela é bem simplista, é como se fosse um jogo de flash, talvez um jogo de celular, mas a parte de relação, de você ir aumentando o preço, ir fazendo, escolhendo as coisas, é bem interessante, e o tema também é muito bom, né, e esse jogo, ao eu recebê-lo, né, eu recebi também um filme no Steam, né, em relação ao tema, eu acho legal, achei interessante, mas assim, pelo preço que tá, não tá valendo a pena ainda, galera, se você curtir, eu recomendo que você coloque na sua lista de desejos, e espere ele tá num precinho aí mais amigável, e ele também, fora isso, né, teve alguns probleminhas também técnicos, né, eu tive durante o tempo que eu tava jogando, alguns lags, né, deu crash, então vamos esperar um pouquinho aí pra eles resolverem, trazendo um pouquinho mais aí de capacidade técnica pro jogo, mas vale a pena sim pelo estilo gráfico, né, eu gostei também da música, teve muita gente que achou repetitiva, chata, eu não, eu curti bastante, recomendo sim, mas como eu disse, né, com esse adendo aí, coloca na lista de desejos quando ele estiver em promoção, pega o Weedcraft. Trem Valley 2 é um joguinho de quebra-cabeça, onde você tem que construir aí as linhas de trem pra levar os trens da cidade, conforme você vai aumentando, né, você vai descobrindo aí novas fases, é interessante, legalzinho, né, mistura de jogo de negócios de Tycoon com o quebra-cabeça, os gráficos self-shading, bem charmosinho, daorinha, a única coisa que depois de um tempo começa a ficar um pouco enjoativo, mas pra quem curte esse estilo de jogo, mais um joguinho que eu gostaria muito de ter no meu celular, eu gostei bastante da ideia do jogo e dos gráficos, recomendo pra quem é fã do estilo e pra o pessoal mais jovem também, acho que vai curtir mais, né, esse é o Trem Valley 2. O Interpoint, ele parece um pouco, lembra um pouco o Half-Life, né, na história do jogo, nós somos um cientista que está aí na Delta Enterprises, que descobre a divisão de viagem interdimensional, de viagem quântica, é interessante a ideia, o jogo também tem aí uns gráficos bem feitos, né, mas ele está no acesso antecipado e ele é muito escuro, essa é uma coisa, eu tive que aumentar o brilho, faz muito tempo que eu não faço isso, mas o jogo é bem escuro, tem alguns momentos de jump scare, é interessante, se você for fã de jogos desse estilo, talvez valha a pena colocar na lista de desejos, mas agora, no momento, infelizmente, não posso recomendar a preço integral, recomendo aguardar um pouquinho e ver se caindo preço, né, e dar uma melhorada aí também, graficamente nos problemas técnicos do jogo, ele dá uma melhorada, aí sim podemos recomendar totalmente, tá? E pra finalizar essa olhadinha básica, vamos a uma olhadinha aí num jogo que ainda não está disponível pra comprar, mas se você curte aí jogos frenéticos de assassinar vários, tem o Hell is Other Demons, tá disponível já, eles mandaram uma cópia pra fazer um teste, e ele vai, acho, acredito, né, que sair pro Switch também, se você é um dos que segue o canal por causa dos jogos possíveis que vão sair pro Switch, esse é um que eu recomendo fortemente, muito divertido, e o estilo gráfico dele realmente me conquistou, né, essas cores dele estouradas, bem legal, você joga como um demônio que tá tentando matar outros demônios, fugir do inferno, bem legal, bem difícil o jogo, viu? Ele já tá disponível pra ser comprado no cartridge, e vai sair pra Steam e Switch. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido esse primeiro olhadinha básica de maio de 2019, realmente peço desculpas, porque eu deixei acumular muito jogo, aí acaba ficando, assim, meio complexo de fazer, eu já mapeei alguns novos olhadinhas básicas, vamos tentar fazer uns três esse mês, porque, infelizmente, no mês passado só rolou um, né? Como sempre, se você curtiu o vídeo, joinha ajuda bastante, se você tiver amigos que também curtem jogos indie e que tem um gosto parecido com o nosso, compartilha o vídeo, isso ajuda muito, e também se você comprar usando os nossos, temos aí na descrição dos vídeos, sempre tem lá o link do GMG, se o jogo estiver disponível por lá, ou o link do GOG também, né? Ele ainda funciona, apesar de que é só para eles verem que está dando a divulgação, mas eu não me importo muito com isso, né? Por falar nisso, galera, quem quiser ajudar o canal, tem algumas formas de ajudar, você pode assinar ele via YouTube, você pode assinar no Twitch, fazer o sub no Twitch, você pode também até, se quiser fazer uma coisa mais direta, você pode usar o Padrim, também tem essa possibilidade, tudo isso ajuda bastante, tá? Se não der para ajudar, não tem problema, tem gente que não está desempregado, está sem grana, assiste pelo StreamCraft, as lives diárias, sempre o pessoal está ajudando, e isso é muito legal, né? Quando vai comprar alguma coisa, usa os links, dá uma olhada nos vídeos da Amazon, e outros que eu faço por aqui. E é isso, galera, como sempre, um enorme prazer de ter feito esse, o Iadinha Básica, e, como eu disse, uns excelentes jogos, né, que foram acumulando realmente muito bons, valem muito a pena, e eu gosto de compartilhar com vocês sempre, beleza? Tamo junto, beijo do plano, até o próximo vídeo, Bambu Life, e fui! E aí E aí E aí